Oi, 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 tripizeira! Tudo bem com vocês? Eu sou a Camila. Eu sou o Renato. E esse é o canal Mozão Trip. Vocês sabem onde a gente tá, pessoal? Curitiba! Curitiba. Acabamos de chegar em Curitiba. Agora a gente vai pegar a van pra alugar o carro. A alocadora chama Foco, né, Mozão? Foco, exatamente. Agora a gente vai mostrar um pouquinho mais pra você como que fica essa parte burocrática que é chegar numa outra cidade, alugar um carro, como sair de dentro do aeroporto, pegar a van, ir até a alocadora, enfim, uma dessas diquinhas aí pra vocês. Isso, pessoal, porque a gente já pesquisou e viu que o Uber ia sair bem mais caro. Como a gente tá em três pessoas, a gente vai ratear esse valor e vai sair bem em conta, né, Mozão? Bem mais barato, fora a comodidade, né, de você poder chegar e sair no horário que você quiser, poder sair à noite também com o carro, enfim. E aqui em Curitiba tá frio, a previsão era de chuva, então por isso que a gente optou por pegar um carro. É isso aí, a gente vai passar os valores, tudo certinho pra vocês, os locais que a gente vão, vamos, e a gasolina que a gente vai gastar e qual o procedimento lá pra fazer a... já foi feita a reserva. Bora pegar a van. Vamos lá. Aí, pessoal, saímos aqui na entrada B, é onde a gente sai as vans aqui das locadoras. Então, a gente vai pegar a van e vai até a locadora pra fazer o aluguel de carro. Vou mostrar pra vocês a plaquinha aqui. Olha lá, tá vendo? Locadora, movida, todas as locadoras. Só aguardar aqui e esperar a van chegar agora. Aí, pessoal, chegou mais uma van aqui da movida, mas não é a nossa ainda. Tamo aqui no aguarde, né, mozão? Estamos aguardando. Isso, pessoal, a gente já tem o contato, né? Assim que você faz a reserva, eles mandam contato pelo WhatsApp e aí você consegue falar com eles. Já avisei que estamos aqui no aeroporto, fica sempre uma van transitando, né? Então, ela vai até o estacionamento de carros e volta aqui pra trazer pessoas e vice-versa. Então, a gente tá aguardando. A locadora que a gente pegou é a Foco. Então, a gente tá aqui esperando e já, já vamos lá. E o preço? Já comenta aí pro pessoal o preço bom. Eu vou ter que olhar, mas o preço foi o mais barato. A gente fez a pesquisa pela Renteacars. Eu vou deixar o site aí pra vocês. E essa foi a locadora aqui em Curitiba mais barata que a gente encontrou. Então, a gente optou por pegar um carro categoria D+. Acho que é isso. Eu coloco direitinho pra vocês o contatinho. Assim, o carro é um Gol, né? É um ar-condicionado. É um carro popular, mas que vai servir muito, né? Pra gente. Então, vamos nessa aí. Não é não, Sograna? Tá frio aqui. Tá frio, galera. Tá frio. Então, é isso aí. Tamo aqui, não aguardo. Bom dia, pessoal. Pessoal, então, chegamos aqui na Foco, do aeroporto aqui. Dá cinco minutinhos aqui do aeroporto de até a Foco. E a gente tá aqui. Já chegou no pátio deles aqui, ó. Como vocês podem ver, o pátio é bem grandão. Eu já peguei um cafezinho aqui, tô tomando. A Camila tá aqui na... Já pra retirar o carro aqui. Ali tem uma salinha de espera também, onde o pessoal toma um cafezinho, um chá. Então, tá tudo aqui, ó. Tudo. A tripizeira lá, ó. Vamos lá. Vamos esperar o carro agora, hein. E aí, pessoal, tudo bem? A gente tá aqui na rente cara aqui, ó. Citycar, né? Citycar, o nome do local. Na Foco, infelizmente, não deu certo. Por quê? Porque a minha CNH tinha algumas multas e eles não liberou. Aí, pessoal, eu acabei de alocar o carro aqui, um HB20. É... A gente alogou aqui na Citycar. O carro tá belezinha. Mozona já tá lá dentro, ó. Agora é só partir só, pessoal. Beleza? Vamos lá. Ó a minha sogrinha aí. Vamos lá, então. Aí, tá preparado aí, galera? Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. E aí, pessoal? Finalmente, no carro! Êêê! Explicar um pouco pra vocês do que aconteceu, porque eu acho importante. E, pelo que eu entendi, vem acontecendo com muitas pessoas, tá? Nós fizemos a reserva pelo Rent a Cars e optamos por uma locadura X, que foi, acho que, vamos colocar aí no vídeo, né? A Foco. E, quando chegamos lá, eles fazem uma análise de risco, né? Do... Do condutor. E, nessa análise de risco, eles fazem uma série de avaliações. Inclusive, se você tem multas, pontos em carteira, nome negativado. Enfim, eles analisam tudo. E o que aconteceu? Infelizmente, nós não fomos aprovados. Só que eu já tinha feito o pagamento à vista dessa locação. Então, eu tive que entrar em contato com a Rent a Cars, pedir o reembolso, que vai demorar até cinco dias. E nós fomos pra uma outra locadora, inclusive, indicação da própria Foco. Nós fomos parar na City... City Car. City Car. Uou, lombada. Fomos parar na City Car. E lá, o sistema de avaliação deles não é tão... Vamos dizer assim, tão severo, né? Então, a gente lá conseguimos alugar direto no balcão, pegamos o carro. O Renato já fez imagens do carro. Mas, assim, fica a dica aí pra vocês. Eu acho que é válido, quando você fizer uma reserva pela Rent a Car, entrar em contato com a transportadora, ó, com a locadora que vocês vão pegar o carro e pedir pra fazer uma pré-análise. Por quê? Vem acontecendo com diversas pessoas. Muitas pessoas estavam lá e, assim, sempre aparecia alguma restrição, alguma coisa e a pessoa ficava sem o carro. Então, meio que você tá com uma reserva fantasma. Essa reserva não existe porque existe esse risco. Então, é isso. Falei um monte. Falou. Tá falado? Bem, pessoal, o legal da gente comentar isso aqui com vocês é... O que que acontece? É pra você não ficar perdendo tempo. A viagem da gente já é toda... Já tem um cronograma, né? Se você leva muito tempo pra tirar o carro ali, você não consegue, né? Tá ali desenvolvendo legal. Então, por isso que a gente tá passando pra vocês aí dessa dica. A Foca é uma locadora barata, mas tem esse probleminha aí. Então, a gente alugou aqui na City Car. É uma locadora, bom atendimento, foi muito bom do pessoal. Muito, muito bacana. Se você gostou, tá bom? Depois a gente vai passar os valores. Ficou uns R$380,00, três diárias. E isso tá incluso a lavagem de retorno e o seguro completo do carro. Tanto pra colisão, como pra terceiros, tudo normal. Isso aí. Beleza? O carro é um HB20 1.0, um carrinho que vai atender a gente muito bem nesses três dias aí. Tanque vem cheio, devolve o tanque cheio. Tudo certo. Tudo normal. E seguimos. E também a gente vai devolver às 13 horas no dia 21. Então, a gente tem uma autonomia aí, depois tem uma tolerância de 4 horas. Então, você pode devolver o carro até 5 horas aí. Sem levar nenhum acréscimo nesse valor. Foi muito bom, gente. Deu tudo certo. Beleza? E bora! Partiu Curitiba!